Eu gostava muito de trocar o criativo, já como seu marido ou você trocar pra mim, por favor. Pode trocar? Tá doendo demais. Vamos rir, vamos rir. Aqui, moço. Não, peraí. Troca pra lá, não sei se tem ideia. Aqui, moço. Você falou que era no braço e você vem levantando. Não, isso é um... Não, não, não é um... Não, não, é um bumbum, meu bumbum. Sem vergonha. É meu bumbum. Me devolve, me devolve. Ai, que dor. Ó, casal, por favor, eu preciso muito de uma ajuda. Tá doendo demais o meu braço porque eu subi numa escada e caí. Aconteceu um acidente aqui, eu vou te mostrar. Você pode trocar pra mim ou seu marido? Sim, moço. Quem que pode? Pode. Pode? Por favor, por favor, gente. Porque, olha... Tá muito dolorido. Como é isso, moço? Por favor, moço, você tá vendo aqui, né? Tá doendo demais. Tá doendo. É uma ajuda, uma ajuda. Não. Você pode trocar, eu tenho curativo aqui. Expressa aqui, moço, deixa eu mandar pra ela. Ele não vai ajudar em nada. Por favor, minha... Como assim, moço? É louca. O que que foi? O que foi? Vou mostrar o canal do meu marido. Vou mostrar mais, vou mostrar mais se for desse jeito. Oh, que coisa! Eu não vou vir mais aqui, mas não. Mas não precisa vir, não tô atrás de você. Por favor, vocês podiam me ajudar, por gentileza? Eu me quebrei toda ontem e tá doendo demais. Eu precisava trocar um curativo pra ficar sangrando. Por favor, rapidinho. Sim. Por favor. Ai, gente, vocês não têm ideia. Eu vou ficar muito feliz em me ajudar, tá? É aqui, ó. O que é isso? Ó. Não, pode parar. Aqui, você vai... Aqui, moço. Aqui, moço. E aí, você vai estar aqui, deve ser tua f... Não, 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 não. Não, 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 não. Deve ser tua f... Não, 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 não. Oi, Invejosa, devolve meu curativo, homem. Fala, João, beleza? Fala, Vini, meu querido. Tô aqui nessa loja hoje pra gravar. Complicado, dependendo dos outros. É ator que não chega. É outro doido. Uma confusão. E, ó, já tô atrasado. Olha o que eu... Vamos gravar, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos rir, vamos rir com o João Cláveres. Show desse domingo. Desculpa atrapalhar vocês, casal. Sei que você tá escolhendo sua roupa. Será que esse vídeo vai me dar uma ajuda? Coisa rápida. Vou gravar um comercial aqui nessa loja daqui a pouquinho. E um dos meus atores faltou. Quinze minutinhos, já te libero. Pode ser? Uma graninha, ficar famoso. Tranquilo? Vamos lá, então? Então, beleza. Só vem aqui pra gente trocar essa sua camiseta. Pode? Aguarda ali pra mim, só um pouquinho, tá bom? Eu já te chamo assim que terminar, tá bom? Só aguarda aí. Só coloca essa regata aqui pra mim. Pronto? Agora, 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 agora. Então é só você ficar aqui, tá bom? Vai entrar a equipe. Vamos lá, Luz. Atenção, câmera. Vamos entrar aqui, vamos arrumar. Só ficar aí paradinho, naturalmente. Tá bom? Vamos lá, Gabi. Entrou? Vamos lá, amor. Isso. Prontinho. Atenção, produção. Ela falou que ela ia entrar. Só me corta. Ela não falou que ela ia entrar. Não, você não falou que ela ia entrar. Ela tá dizendo que não, mas... A insegura, quer deixar... Só um minutinho, menina. Você não pode estar encostando na equipe. Tira a mão. Você não deixou ela gravar? Ela falou que ela ia entrar. Só se faz o cabelo. Mas qual que é o problema? Nada é... Que louca. Não bate o nome, não. A gravação. Olha lá, que insegura. Não, do céu. Vamos rir, vamos rir. A nossa atriz aqui, insegura, boida.